Fala, rapaziada da Matilha! Monte do Soares, Jorginho e a Matilha tá grande, todo mundo! Estão na área, mostra todo mundo, tá? Matilha é grande, Matilha! A Matilha hoje tá grande, galera! O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer hoje, rapaziada? Vamos lá buscar a filhotada pra gente levar ali pra cima e tá brincando com eles, tá? Então, chega lá o carimbando o seu like, porque na hora que a gente começar a zoeira, vocês vão acabar esquecendo e deixar de prestigiar esse pobre canal. E você que ainda não é inscrito, já se inscreva, embarque na espaçonave, na espaçonave não, na locomotiva Monte Soares, pelas aventuras do canil mais louco do Brasil. Tamo ali com o Gui, vai Gui! Tá lá, rapaziada? Gui acabando com tudo, faça a muca, todo mundo. Então, se bora pro vídeo! Solta a vinheta do dia, minha editora! Não, não! Taca-lhe pau! Hoje é aniversário dela também, né? É, aniversário de Duda hoje, rapaziada. 15 anos hoje. Hoje é triste, hoje. É, a festa foi antes, mas aniversário é hoje. Vamos lá pegar os filhotes, então? Vamos ver! O filhote! O filhote vai dar uma cabeçada! Esse vai bombar! Ai, isso é para alugão, olha! Não! Vem, Neta, vamos calar! Vem, Mil! Vem, Mil! Eu quero ir com você! Vem! Bora entrar pra todos, irmã! Caraca! Vem, João! Você vai chutar todos? Vai, crianças! Vocês, juntos! Vamos, Carol! Vamos! Vai! Vem! Não, não tem nada só um. Não tem nada, né? Hoje, filhote! Ai, eu não sei! Vai! A Bel falou, mas eu não quero que o cachorro me empurre, né, Bel? Vai, passa, todo mundo! Vai, João! Força! Leva aqui pra direita! Igual criança! Tem que levar lá pra cima, pra piscina! Olha, a Leone pegou direito! Vai, Mil! Vai, Mil! Isso! Igual o neném! Igual o neném! Pega igual assim, olha! Leu, me pegou! Isso! É, são esses! Vai! Me salva! Por favor, me salva! Me salva! Agora, a gente deve pegar! É muito filhote! Esse é filhote? Esse é filhote? Esse é? Mas por que ele não vai soltar ele? Volta! Ei! Ei, você esqueceu! Ô, Naruto! Segura, Naruto! Samuel já sabe o nome! Naruto! Oi, rapaziada! Hoje tá uma bagunça! Esse daí já... Vai tá vendido, vai embora, aí não quero levar ele, entendeu? Olha lá o Naruto! Vamos levar os que são nossos aqui, porque... Carol, Bebel no colo da Carol... Enrico, Enzo, Jorge... Renata, irmã do Jorge, vem o telefone... Não deixa o Samuel pôr a mão nos cachorros, hein? Vem! Chama ele! Samuel já passou! Cadê, Samuel? Chegou pra ali! Aqui! Ali! Chama o Samuel aí! Vem, Samuel! Você pega a Pandora, não? Não! Pega a Pandora! Vem, Samuel! Vamos lá para a piscina! Vamos lá para a piscina! Vamos! Tá, vem! Pega a Pandora! Acho que pode! Deixa! Galáquia, não sai nada! Esse é meu! Esse é meu! Esse é meu! Esse é meu! Galáquia, sai! O Galáquia vai machucar daqui, pô! Vai não, ele é manso! Esse é meu! 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 Que parra, rapaziada! Que bagunça! Que bagunça! Trouxemos a Mônica! A Bulldog! Esse é meu! Que é nosso! Trouxemos o Naruto! Qual é o nome dela? Bulldog? Mônica! Pega os ostros! Pega os ostros filhotes! Pega os ostros! Pega os ostros filhotes! Naruto, Pandora! Dá a mão, filha! Para não tomar uma banda aí! Não, mas aquele lá não é nosso, não! Não, mas aquele lá não é nosso! É o que é isso! Olha, olha! Vou caro na piscina! Filma lá! Filma lá! A Pandora não cai, olha! A Pandora não cai! Mãe, eu vou tirar a buja para ter algum desfilhotes caí! Mãe, muito desfilhotes! Tchau! O pai de Yagou Filhotes caiu no meu no meu aniversário? Yagou Filhotes caiu no meu no meu! Qual o nome é aquele ali? É Mônica! É Mônica! É que ela lá é muito linda, gente! É a Mônica! É a Mônica! É Mônica! Ela é muito linda! É, Ryuko escolheu o nome do Naruto e dela! Vai, Enzo! Naruto... Filha! Essa daqui, qual é seu nome? Não sei! Dixi! 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 Aqui, ó! Ele já deu o nome! Dixi! Esse marrom aqui não é meu! Esse marrom aqui não é meu! Esse marrom é meu! Ah! Pula, Ryuko! A Juá pula! O Juá pula! O Juá pula! Filho, tira a blusa, Juá! Tem que pular, rapaziada! Tira a blusa! Mãe, Henrico! Henrico tá gordinho, né? O acidente é o ponteiro! Henrico tá gordinho! A ponteira não vai lá! Meu Deus! Que confusão! Depois ela veio, viu? Depois ela veio! Ficou com medo! Olha lá! Samuel tá achando que é dele! Esse é meu! Esse é meu! Mônica! Henrico que deu! Esse é nosso, papai! Esse é nosso! Esse agora é nosso! Mônica! Qual vai ser o nome dela? Qual vai ser o nome dela? Qual vai ser o nome dela? Olha! Adorei esse vídeo! Viu? Que porcarim bom! É! Rápido! Muito rápido! Muito! Henrico foi atrás! A capa do vídeo, o bom botão, o cachorrinho tá aí! Naruto! Jixi! 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 Ô Jorge! Jorge! Samuel já deu o jixi o naruto já se ligou com a piscina já naruto ele chega e não vai vai lá rico dá um abraço é não pode naruto não pula a monica é muito bom gostou bebel é engraçado que o galá que não tá tentando cruzar com pandora a monica todo mundo gosta essa marrom já é minha essa é minha essa marrom aqui é minha a monica eu vou soltar ali vou deixar ela soltar já pode não não depois que você for semana que vem a fogueira vamos queimar o dixie é bonitinho o dixie é marrom ele que tá falando dixie é bem de um homem ah é? é não dixie o que vocês acham povo 10 minutos já ela é menina dixie pode ser menina né então é isso aí rapaziada o videozinho de hoje foi isso mostrar as crianças brincando com a filhotada tá videozinho diferente aproveitando a visita da turma tamo junto dá tchau galera tchau 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 eu fui valeu tchau tchau tchau